Olá, moto-youtubers, espectadores! Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Correia e pra quem não me conhece, meu nome também é Luiz Correia. E aqui tratamos de moto, viagem de moto, passeio de moto e um monte de coisa de moto. E vocês devem ter reparado agora, novo horário dos vídeos. Eu solto dois vídeos por semana, agora vai ser uma às quartas-feiras, às 17h30, e outra aos sábados, às 11h30. E eu estava assistindo aqui o vídeo do Mamute, não sei se vocês estão enxergando aqui. Dias atrás teve o Superbike Brasil aqui em Curitiba. E eu fui lá, bati um papo com ele, e não é que ele gravou o vídeo, o velhinho aqui, olha só! Olha lá, então a gente ficou batendo papo aí, e foi gravado. E pra quem quiser assistir, vou colocar o link no final aqui em cima, ou aqui em cima, não sei. E quem não tiver paciência, já vai por 4 minutos e 45 segundos, que é onde a gente está batendo papo. E também aproveitando, esse canal é novo dele, do Mamute, chama Área 99, eu vou colocar também no final do vídeo. e se inscreva lá, poste um comentário nesse vídeo, e quando completar mil inscritos, ele vai sortear mil reais em roupas da marca dele. Ok? E aproveitando e falando de roupa, eu estou trazendo aqui a Moto Heart. Se alguém estiver procurando moto aqui em Curitiba, dá uma olhada no site, o Paulo e o Tiago são super gente boa, dá uma olhada lá, e vê se tem a moto que vocês querem. Então é isso, eu sou o Moto Youtuber Espectadores, e agora eu vou terminar meu planejamento de viagem, que eu tenho duas viagens aqui para planejar. Valeu! Ah, e já ia esquecendo, se você gosta desse conteúdo e tal, ajuda o velhinho, manda um pix aqui para ajudar a fazer mais conteúdo, conteúdo de maior qualidade. E já aproveito para... Um abraço para o Tiago Fialho, para o Raul Kalinovski, para a Maitê Proença, que contribuíram com o pix. Se você pode contribuir, vamos lá também. Então agora sim! Tchau!